Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends, vídeo de segunda-feira onde a gente vai entender como é que está a precificação do Bitcoin. Inclusive hoje a gente está começando a semana de uma maneira, começando com o pé direito, acabamos de subir quase 6% no dia de hoje, pelo menos enquanto eu ainda estou gravando, podemos reverter ao longo do dia. Mas temos umas perspectivas bem interessantes para a precificação do Bitcoin atual, inclusive isso é algo que a gente já estava rastreando desde a semana passada. E nesse vídeo a gente vai tentar entender porque a gente já começou a semana com o pé direito, já começou a semana com o Bitcoin e criptoativos no geral também subindo no mercado de hoje. Antes de eu passar para os gráficos, como sempre, a gente vai fazer alguns avisos aqui. O primeiro é caso você ainda não seja inscrito aqui do canal do Block Trends, aproveita para se inscrever, deixar o seu like aí se você achar esse conteúdo interessante, é ativar os sininhos para acompanhar os materiais que a gente tem publicado aqui, temos diferentes tipos de formatos e conteúdos aqui no canal, então temos desde lives a análise e você pode estar acompanhando isso aí semanalmente através da sua inscrição e também vai estar nos ajudando aqui a propagar esse conteúdo, tá? Além do mais, se você já negocia Bitcoin, está na procura de uma plataforma mais completa de negociação de Bitcoin e criptoativos, onde você pode estar operando diversas formas de mercado, desde o mercado futuro ao mercado esporte, etc. Você pode utilizar a plataforma da Bybit que está no link da descrição, tá? E além disso, a outra coisa que está aqui no começo da descrição também é a nossa plataforma PRO, que é a plataforma do Block Trends, mas eu vou falar daqui a pouco sobre ela aqui enquanto a gente vai estar falando sobre os dados que eu tenho para falar hoje, né? Algumas coisas que eu tenho para a gente discutir e raciocinar um pouco sobre a estrutura atual de mercado, por que a gente está no momento crucial do ciclo de mercado, principalmente nesse mês em específico, tá? Que, caso você não saiba, é o mês do Halving, tá? A gente já falou várias e várias vezes aqui no canal do Block Trends sobre a estrutura do Halving, sobre o impacto, né? O que pode trazer de importante para a estrutura do Bitcoin. Como a gente sabe, o Halving, né? Caso você ainda não saiba, recomendo ver o vídeo aí que explica como funciona a economia no Bitcoin, onde a gente explica lá o porquê que existe o Halving, tá? Mas essa estrutura de política monetária programada é o que dá a escassez do Bitcoin, né? A escassez programada, não é uma escassez decidida, é uma escassez que já estava programada desde o início da rede. E a cada quatro anos, aproximadamente, nós temos um evento de corte na recompensa de mineração, tá? O próximo corte está aqui datado para aproximadamente nove dias e vinte horas, tá? Que vai ser aí no dia 18 de abril. Então, nós estamos aqui na iminência do próximo Halving do Bitcoin. O último foi lá em 2020, então já há quase quatro anos atrás. E aqui a gente vai ter um que vai ocorrer na altura 840 mil, que vai estar aí reduzindo a recompensa de mineração. Nesse caso, saindo de 6.25 Bitcoins, que é o que é pago atualmente, né? O subsídio de bloco é o que é gerado na rede do Bitcoin, para 3.25 Bitcoin. Esse evento é importante porque muda a estrutura de mineração, impacta diretamente a estrutura de mineração. E é isso que a gente tem visto ao longo do tempo, tá? Mas algo que é constante é o aumento da força computacional da rede do Bitcoin, tá? Então, nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, em laranja, nós temos a quantidade de poder computacional empregado para mineração de Bitcoin. Uma medida conhecida como hash rate, né? Ou taxa de hash. E nós temos em azul também a dificuldade de mineração. Esses dois mecanismos, eles são aquilo que dá a estrutura programada da rede do Bitcoin. Talvez o ajuste de dificuldade tenha sido, talvez, uma das maiores invenções do Satoshi Nakamoto, porque é através desse ajuste de dificuldade. No caso, a rede consegue manobrar para que o período do halving ocorra há aproximadamente 4 anos. E por quê? Porque os blocos precisam ser produzidos há aproximadamente 10 minutos, tá? Entretanto, a gente tem algumas dinâmicas, tá? Principalmente no curto prazo. E aqui eu já queria começar a falar um pouquinho sobre a estrutura do halving atual, né? E no que diz respeito à mineração de Bitcoin, porque isso vai ser algo que vai impactar futuramente no preço do Bitcoin, tá? Principalmente porque nós temos uma estrutura de subida na taxa de poder computacional. Isso significa que mais mineradores estão colocando máquinas para funcionar mesmo agora, tá? Mesmo agora, há poucos dias do halving. Como a gente sabe, o halving vai reduzir a recompensa de mineração. Então, os mineradores que estão entrando agora, eles estão apostando que eles vão conseguir fazer dinheiro agora, mesmo fazer dinheiro agora e depois, mesmo com a redução da sua recompensa, tá? Entretanto, a gente pode ver aqui que o ajuste de dificuldade e a taxa de poder computacional, ela vai variando aqui de acordo com o tempo e ela tem um efeito meio que lagado várias vezes, tá? Então, às vezes, há uma queda na força computacional e só posteriormente é que nós vamos ter uma queda no ajuste de dificuldade, tá? Às vezes, também ocorre o oposto. O ajuste de dificuldade não altera, por enquanto, né? Porque ele tem um tempo para ocorrer, mas o poder computacional aumenta. Isso faz com que a produção de blocos fique um pouco mais rápida, tá? É por isso que esse número aqui, tá? Por enquanto, está marcado para 18, mas há algum tempo atrás estava marcado para dia 20 de abril, tá? Antes estava marcado para dia 22 de abril, já chegou a 17 dias. Então, isso aqui, aliás, dia 17, isso aqui não é uma data fixa, porque vai depender da força computacional que é empregada na rede do Bitcoin para que isso ocorra, tá? Mas é importante a gente ter em mente essa data, porque a partir desse momento é que nós vamos ter uma estrutura diferente, tá? Principalmente porque nós temos visto aqui ainda uma não entrada na quantidade de novos investidores ou de novos entrantes na rede do Bitcoin, tá? O que era natural de se observar todos os ciclos de alta, tá? Então, aqui desde 2017 e em 2020, é um crescimento no número de endereços novos na rede do Bitcoin, que é justamente essa métrica que eu estou mostrando para vocês aqui. Deixa eu tirar a média anual, deixar só a média mensal. E aqui a gente está vendo a média mensal de novos endereços de Bitcoin, tá? É natural que em mercados de alta os novos endereços aumentem, porque os novatos estão entrando, as pessoas que conheceram o Bitcoin agora estão entrando, estão começando a negociar, estão começando a criar carteiras, isso gera mais endereços. Isso mostra que a demanda, né, por utilização, por demanda de espaço em bloco, demanda por transações, também está subindo. Algo que a gente não tem visto, né? Pelo menos desde dezembro a gente teve uma redução, nós chegamos a ter um crescimento exponencial em 2023, mas em 2024 nós ainda não tivemos essa entrada de novos investidores, tá? Isso significa que a demanda eufórica de mercado, daquelas pessoas que começam a conhecer o Bitcoin agora e querem aproveitar o ciclo de hype, né? Muito chamado de ciclo de hype, elas ainda não entraram completamente no mercado, tá? Elas ainda não chegaram com tudo, ainda não trouxe o nível de euforia que a gente tem visto em outros períodos aqui mais avançados do ciclo de alta, tá? Entretanto, apesar do varejo, né, ou dos novos investidores não terem entrado, nós já temos visto aí um movimento institucional muito forte, tá? E é por isso que a gente tem visto a quantidade de volume negociado em os ETFs de Bitcoin aqui, inclusive no primeiro trimestre de 2024 a gente já se posicionou, a gente, eu digo, os ETFs de Bitcoin já se posicionaram em segundo lugar em quantidade de captação líquida, tá? Então, a gente viu aí o iShares Bitcoin Trust ETF, né, que é o ETF de Bitcoin da BlackRock, ficando em segundo lugar como o ETF que mais recebeu capital no início de 2024, tá? Esse movimento é um movimento que mostra que as baleias voltaram a acumular não só através de ETF, mas também na rede do Bitcoin, e aqui, inclusive, é o feed do Block Trends, caso você não conheça o nosso feed, ele faz parte da nossa estrutura do Block Trends Pro, tá? Então, deixa eu até falar com vocês aqui rapidamente. O Block Trends Pro tem uma estrutura de conteúdo, de análises e sinais que juntam todo esse material que você está observando aqui hoje, né? Nesse caso, nas segundas-feiras eu faço esse vídeo de análise aqui com uma forma de trazer parte daquilo que eu crio, tá? Daquilo que está sendo produzido também lá no Block Trends Pro para os assinantes, só que esse nível de análise aqui é publicado lá todos os dias, tá? Todas as movimentações de mercado, inclusive, essa análise que a gente está vendo aqui foi publicada há três dias atrás e justamente que nesses momentos de correção de preço como a gente estava presenciando na semana passada, as baleias estiveram acumulando o Bitcoin já se preparando para uma recuperação de preços algo que a gente está vendo atualmente nesse momento no Bitcoin, tá? Já estamos chegando muito próximo da time high anterior, né? que ficou ali em 73.800 mais ou menos e nós já chegamos aqui hoje a 72.890, certo? Então, nós já estamos muito próximos da antiga time high. Isso aqui foi guiado fortemente por acumulação institucional durante essa queda, tá? Então, aqui a gente está vendo os endereços de baleias que são basicamente endereços com mais de 1.000 Bitcoins e a gente mandou lá para os assinantes do Block Trends Pro essa análise já mostrando que seria um momento interessante de se posicionar para o curto prazo, tá? Se você quiser compreender mais dessas análises que nós publicamos lá e desses sinais de alocação que a gente faz relacionado ao Bitcoin, você pode clicar no primeiro link que está aqui na descrição e conhecer todo o leque de informações e materiais que nós publicamos lá no Block Trends Pro incluindo o que é publicado aqui no feed do Block Trends incluindo também as reuniões, os meetups que nós fazemos mensalmente com convidados falando sobre a estrutura de mercado e também ter acesso aos indicadores privados, tá? Mas voltando aqui, essa zona atual de preço ela é uma zona muito importante principalmente estava sendo uma zona muito importante principalmente desde o início de abril, tá? E eu vou dizer por que desde o início de abril porque a partir do início de abril apesar de a gente já estar vendo ali no final de março um nível de liquidação de alavancagem muito alto nessa faixa dos 72.700 agora, mais recentemente, tá? Nesses últimos dias, nos últimos dois, três dias a gente alcançou 1.6 1.7, na verdade, quase bilhão de dólares em posições alavancadas em liquidações de posições alavancadas nessa região Isso significa que quem estava apostando no mercado futuro e tinha ali a sua ordem de venda, tá? Então, aqui, quem estava apostando na queda do Bitcoin tinha um preço de liquidação na faixa de 72.700 dólares, tá? Esse preço é um volume médio que mede, basicamente, o agregado de ordens obviamente, as pessoas possuem ordens em vários valores de acordo com o nível de colateral que elas possuem, tá? Então, ela pode ter uma ordem de uma liquidação muito mais longe do preço atual porque ela tem muito mais margem Se ela tiver baixa margem ela tem um preço muito mais próximo do um preço de liquidação muito mais próximo do preço atual E é isso que a gente estava vendo aqui, tá? À medida que o preço do Bitcoin ia subindo mais ordens ficavam presas aqui nessa faixa dos 72.700 e o preço veio justamente buscar essas liquidações, tá? Isso não é anormal de se observar porque toda a estrutura de mercado pelo menos desde quando eu acompanho o mercado já há mais de quatro anos eu tenho visto que o preço do Bitcoin sempre vai buscar as zonas de maior liquidez, tá? Isso significa que aonde estão posicionadas mais ordens seja no mercado futuro seja no mercado spot e aqui, inclusive, a gente tem a visão do mercado spot, tá? Essas aqui são as faixas de ordens posicionadas pelo menos aqui no par BTC-USDT que é o par mais líquido com maior volume de negociação que existe atualmente, tá? Na Binance a gente viu que o preço vem buscando justamente essas zonas de ordens, tá? Então, ela vem buscando essas zonas de ordens e isso você pode ver aqui desde antes, tá? Inclusive, na queda que a gente deu agora no dia 2 de abril o preço veio desabando até encontrar a zona de maior liquidez, tá? Então, quanto mais clara aqui, ó quanto mais clara, maior é a ordem você vê que o preço vem caindo e quando encontra essa zona ele volta, tá? Isso daqui foram uma alta quantidade de ordens spot, tá? Alta quantidade de ordens à vista majoritariamente posicionadas por baleias, por institucionais e fizeram essa reversão de preço, tá? Agora, obviamente, eu estou falando isso agora, quando o preço já recuperou mas eu já estava falando isso há mais de uma semana lá para os assinantes do Block Trends Pro principalmente porque a gente já estava vendo alguns sinais de acumulação institucional ocorrendo com picos de ordens muito significativos como esse que a gente teve aqui ontem também, tá? Ontem a gente teve um pico de ordem significativo aqui de aproximadamente 57, 60 milhões mais ou menos e depois a gente veio hoje na Binance principalmente, tá? Aqui eu estou observando na Binance a ter um pico de negociação um pico de acumulação em torno de 117 milhões de dólares, tá? Esse foi o pico de compra spot que fez com que o preço atingisse agora pela manhã próximo dos 73, né? Chegou ali a 72,800 mais ou menos, tá? Essa estrutura de preço atual fortemente derivada de acumulação institucional a acumulação de baleias que a gente estava vendo aí recentemente também acaba impactando essa estrutura de preço no que diz respeito ao longo prazo do Bitcoin, tá? E aqui eu estou querendo falar justamente porque porque a gente tem estruturas de mercado que próximos aos ralvos nós temos um certo nível de lateralização, né? Nós já falamos sobre isso aqui no Blog Trends aqui no canal e nós sabemos que essa estrutura de lateralização que a gente está vendo agora, né? Nós já vamos para uma, duas, três, quatro vai para a quinta semana, né? Quase mais de um mês aqui lateralizado dentro dessa faixa aqui de 60, 70 mil dólares, certo? O que é natural só que quando a gente olha mais para o curto prazo, tá? E quando a gente está falando de curto prazo eu estou falando aqui em dias e horas a gente tem algo muito similar com o que a gente já teve anteriormente aqui, certo? Qual foi a última vez que a gente rompeu o All Time High, Cauê? Foi mais ou menos em dezembro de 2020, tá? Então, o preço estabeleceu a máxima de 2017 ficou nesse período todo em bear market voltou aqui para o bull market e somente em dezembro de 2020 foi que ele conseguiu recuperar uma máxima histórica verdadeira e eu estou falando de máxima histórica verdadeira porque a gente está falando desse tipo de candle aqui, tá? Foram duas, dois dias aqui com mais ou menos 23% de alta em dois dias, tá? Isso daqui é um rompimento verdadeiro, tá? E não um rompimento que a gente está vendo que a gente viu recentemente, tá? Por quê? Porque o preço a máxima de preço que a gente tinha alcançado era na faixa ali dos 69%, mas a gente chegou a romper e já voltou, tá? A gente está negociando um pouco abaixo da última time high e não tivemos candles assim de fechamentos diários acima da time high com volume, tá? Entretanto, como eu estava falando para vocês, aqui em 2020 a gente teve um tipo de estrutura de preço muito similar. Note que em novembro e dezembro a gente ficou aqui lateralizando mais ou menos perto da time high e só depois foi que subiu, tá? Inclusive, nesse período aqui se a gente observar a estrutura desse preço aqui a gente tinha enxergado um triângulo aqui, tá? Nesse caso esse aqui está um triângulo mais, não é um triângulo ascendente nem descendente é um triângulo mais uniforme e depois do rompimento desse triângulo o preço do Bitcoin acabou aí saindo mais ou menos de 18 mil dólares até atingir o topo do bull market lá acima de 65, 69 mil dólares, tá? Pelo menos no primeiro topo aqui depois fez mais outro topo aqui, certo? Algo que nós estamos vendo exatamente agora, tá? Inclusive, eu fiz aqui uma sobreposição para vocês observarem com mais calma a gente tem um triângulo parecido com aquele de 2020 aqui nessa faixa de preço próximo ao time high nós já fizemos o primeiro pelo menos se nós fecharmos o dia e não revertermos abaixo aqui de 70 mil dólares continuarmos aqui acima de 70 mil dólares durante o dia de hoje podemos fazer mais outro candle diário positivo acima da all time high amanhã ou ainda nessa semana e depois se a gente configurar esse tipo de estrutura de padrão gráfico tá? Apesar de eu não gostar muito de padrões gráficos porque eles carecem de teor estatístico de teor probabilístico não temos como testar um desenho não existe uma forma de testar um desenho mas muitos traders acabam observando esse tipo de estrutura tá? Se a gente tiver algo parecido aqui nós podemos ter pelo menos de acordo com a sobreposição do ciclo de 2020 algo mais ou menos assim tá? Isso é se a gente tiver esse tipo de estrutura similar com o que nós tivemos em dezembro de 2020 tá? Note que aqui eu só fiz sobrepor o preço de 2020 aqui no preço atual tá? Então note que a gente está justamente nesse rompimento do triângulo atualmente certo? A gente vai precisar entender se essa estrutura de mercado vai se manter ainda pelos próximos dias mas é importante notar também que períodos próximos aos halvins o preço costuma lateralizar costuma consolidar mais e só depois é que vai atingir novas máximas e ter um momento mais eufórico de mercado tá? Se você quiser acompanhar quando esse momento de mercado vai ficar mais eufórico e quando nós poderemos ter uma alta mais expressiva eu recomendo você dar uma olhada no Bloco Trends Pro porque lá é onde eu consigo publicar diariamente tá? Eu não consigo fazer isso no YouTube mas lá no Bloco Trends Pro isso está sendo publicado diariamente vocês podem aproveitar aí para estruturar as suas negociações inclusive se você já negocia e já quer descobrir já quer utilizar uma plataforma mais avançada que tem mais funcionalidades você pode utilizar a plataforma da Bybit que é a nossa apoiadora oficial do canal você vai encontrar os links todos aqui na descrição certo? No mais era isso que eu tinha para trazer para vocês espero que esse vídeo tenha sido útil deixa o seu like aproveita para se inscrever e a gente se vê aí num próximo vídeo tá? Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui e até a próxima tchau tchau tchau